No capítulo desta quarta-feira em Poliana Moça, Zezinho visita Davi e a família. João dá início à coletiva e faz um discurso sobre honrar a memória do seu pai. Sara vê Pinóquio mexendo no projeto Esther de Otto. Pedro e Chloe querem ajudar Zezinho a encontrar a família dele e começam a fazer algumas perguntas. De repente, Pedro e Chloe questionam o nome da ex-mulher de Zezinho e ele fala que chamava Pâmela. João homenageia Poliana na coletiva entregando flores e ambos são ovacionados pelos convidados. Tião aparece na coletiva e declara que é o pai de João. Davi e Zezinho conversam sobre a possibilidade do Zezinho ser o pai biológico das crianças e pede para o amigo ir em busca de mais informações. Preocupada, Eugênia acha que Zezinho vai tirar os filhos dela. Celeste grava toda a confusão do evento e envia para Tânia. Tião vai para cima de João e mostra que tem documento que certifica o direito da guarda do menino. Tião leva João embora para um hotel. Ele tenta bater em João, mas João sabe se defender. Tânia liga para o Tião e ele diz que cumpriu com o acordo e pede o dinheiro e passagem para voltar para o Ceará. Ruth consegue ligar para o João e o sobrinho compartilha a localização do hotel. Tânia liga para o Tião e o Tânia. Tânia liga para o Tião e o Tânia.